Olá pessoal, vou passar para vocês hoje um amarrador de cabelo diferente e aproveitando retalhos. Ele pode ser feito também com o tecido inteiro, só que eu vou aproveitar o retalho. Então, aqui eu emendei dois retalhos, ó. Aí, do jeito que está aqui, eu vou dobrar aqui. E vou tirar um pedaço aqui para fazer o amarrador de cabelo. Vou tirar 12 centímetros. Agora, eu vou cortar aqui, nessa linha. Vou cortar com ele dobrado, que fica mais fácil. Aqui, eu vou acertar as pontas. Então, tem quase 60 centímetros. 59,5. Agora, eu vou colocar uma fita aqui. Pode ser um viés também. Vou costurar uma fita aqui. Então, aqui está o pedaço de tecido. E aqui a fita. Essa fita tem... Dois centímetros de largura. Eu vou dobrá-la ao meio. E vou costurar aqui. Eu vou colocar aqui com a agulhinha, para vocês verem como vai ser. E aí 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 Então nós vamos igualar. Aqui ó, eu costuro aqui a fita que foi passada e vamos costurar e deixar uma aberturinha pra passar o elástico. E aí? 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 E aí?